Boa tarde, começa agora o telejornal especial sobre educação do Editorial Jota ao vivo nas redes sociais. Nós somos estudantes do curso de jornalismo aqui da PUC do Rio Grande do Sul. E no programa de hoje você vai ver. A Rede Lumiar realizou uma parceria com a Prefeitura para expandir seu modelo em escolas públicas. A questão do bullying, infelizmente, a gente sabe que hoje em dia é muito grave, principalmente em relação às questões envolvendo a disseminação das informações nas redes sociais. E através da resposta dessas perguntas as pessoas vão criando empatia, vão se relacionando, vão dialogando e também ao mesmo tempo escutando os colegas e conhecendo melhor as pessoas. Na história do país, a participação dos estudantes se mostrou muito importante, principalmente em momentos de turbulência política elevada. Agora, em maio, os professores estaduais encaram o 42º mês de salários parcelados. E esse não é o único problema. O último reajuste de pagamento que os educadores receberam foi em 2015. Agora, imagine esse cenário na vida de um casal de professores. Acordar cedo para ir a pé até o local de trabalho faz parte da rotina do professor João Paulo Costa há quatro anos. Ele dá aulas de sociologia no Colégio Estadual Florinda Tubino, Sampaio. E assim como os outros educadores da rede pública, recebe salários atrasados e parcelados desde 2014. Deixar o carro na garagem foi uma das saídas que o professor encontrou para tentar equilibrar as contas. Olha, faz uns dois ou três anos que eu não consigo ficar no azul. Ou seja, eu sempre tenho gasto mais do que eu recebo. Mesmo sendo a quarta maior economia do Brasil, o Rio Grande do Sul paga para os educadores o segundo pior salário do país. Para João Paulo e a esposa Regiane, também professor estadual, as dificuldades financeiras só não são piores graças às economias que o casal acumulou ao longo da vida pelo valor que recebem do aluguel de um antigo imóvel e de uma herança de família. Eu e a minha esposa, como somos muito regrados, temos muito cuidado em termos de valor e de dinheiro, digamos que o impacto com a gente é mais coisas que a gente deixa de fazer. Por exemplo, eu não me lembro qual é a última vez que eu fui no cinema. Com as nossas filhas a gente vai em praça, a gente vai em parque, a gente vai em diversões que de repente não precisa de grandes custos. João Paulo se encaixa no nível 6 do plano de carreira do professor por ter mestrado na área de sociologia. Mesmo assim, o salário dele está abaixo do piso nacional do magistério, que este ano é de R$ 2.557,74. Por conta disso, ele começou a receber este ano um completivo salarial, medida criada durante o governo Tarso para compensar professores que recebem abaixo do piso. Com o constante achatamento da remuneração entre os diferentes níveis do plano de carreira, é possível hoje um professor com especialização ganhar o mesmo salário que colegas formados apenas no ensino médio. Além dos problemas de pagamento, professores estaduais se deparam diariamente com problemas sociais e de violência, que dificultam o aprendizado. Essa realidade levou João Paulo a matricular as duas filhas, Giovanni e Rafaela, em um colégio particular da capital, mesmo com as limitações financeiras. Apesar da crise no ensino público, o professor de sociologia tem um motivo especial para não trocar de profissão, o carinho dos estudantes. Para eu trabalhar numa escola privada, teria que abandonar a escola pública. E eu, sinceramente, acho que aquela gurizada com que eu trabalho precisa mais de mim. Já tive aluno que me voltou em abril, depois de terminar do ensino médio. E eu cheguei e falei, já é, está falando o que aí, professor? Vim mostrar a minha... O gurito veio trazer a carteirinha de estudante de fisioterapia da URSS, sabe? E eu cheguei lá. E vim aqui mostrar para vocês e agradecer vocês por ter chegado ali, cara. Que no universo dele talvez fosse uma coisa impensável. Em dezembro de 2014, o investimento total do governo estadual no salário de professores e funcionários da rede de ensino era de 37,8%. Em março de 2019, esse número baixou para 30,2%. Hoje, já faz quatro anos que os profissionais não recebem reajuste ou reposição salarial. Em maio deste ano, completam-se 42 meses de parcelamento e atraso salarial dos funcionários públicos. Os depósitos são feitos por ordem de valor. Quem ganha menos em valor líquido, recebe primeiro, até que todos os créditos sejam depositados. Em abril, o governador Eduardo Leite reafirmou a proposta de campanha que prometia colocar os salários dos servidores em dia até o final do ano. O governador também garantiu que tentaria repor os 28,78% da inflação acumulada desde o início do congelamento de reajustes salariais. Para o Cper Sindicato, o problema do parcelamento não é só econômico. Relatos de pessoas ficando cada vez mais adoecidas, tanto emocionalmente como fisicamente, porque as pessoas não conseguem pagar em dia as suas contas. Muitas delas tiveram que tinham empréstimos, por exemplo, financiamento de casa, financiamento de carro. Tiveram que parar, largar o financiamento. Eu já tive professores que, literalmente, deixaram de trabalhar, e eu não tenho motivo para duvidar disso. Deixaram de trabalhar porque não tinha dinheiro para comprar uma passagem, uma passagem de ônibus. Não pode fazer educação dessa forma. Você vai conhecer agora uma escola em Porto Alegre que apresenta um método de ensino inovador, mas que está dividindo opiniões. A rede Lumiar de ensino se diz inovadora ao propor um novo sistema de educação para as escolas, um método de educação baseado em habilidades e competências. A instituição se diz inovadora, primeiro porque ela recebeu o título de inovação da Unesco, da Stanford University e da Microsoft em 2007 e 2008, como sendo uma das duas escolas mais inovadoras. As aulas não são dadas por professores. A definição e a organização das atividades são de responsabilidade de um tutor, que não necessariamente tem formação em educação. O tutor, então, ela gerencia a aula, ela organiza os projetos com as crianças, ela levanta os interesses, ela cuida da avaliação de toda a parte das práticas Lumiar que a gente fala, mas ela não dá aula, propriamente dito, de alguma área específica. Para dar aula de áreas específicas ou de algum projeto ou de alguma oficina ou módulo, que é como a gente trabalha, nós chamamos os mestres. Os mestres são pessoas apaixonadas pelo que fazem, que vêm realizar os projetos com as crianças. O sistema de ensino baseado em competências ainda é pouco conhecido no Brasil. Somente três escolas o adotaram até agora e esta é a primeira no Rio Grande do Sul. A Rede Lumiar realizou uma parceria com a Prefeitura para expandir seu modelo em escolas públicas. A Fraternidade é uma parceria conveniada com a Prefeitura Municipal, onde ela recebe verbas da Prefeitura e oferece para a sociedade gratuitamente o modelo Lumiar. O modelo preocupa o vereador Alex Fraga, do PSOL, que faz parte da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores. O que o projeto da Lumiar traz é tirar a figura central do professor, colocando a figura de um tutor. Eu não sei como seria a figura desse tutor. Seria uma pessoa com capacitação técnica? Qual seria a exigência do indivíduo para ocupar esse posto, esse cargo? E fora a questão do tutor, teria a questão do mestre. O mestre seria uma pessoa com titulação acadêmica de mestrado? Ou apenas licenciatura? Ou seria uma pessoa com doutorado? Eu não entendi realmente. O vereador também diz que o modelo é mais caro que o tradicional. A escola Lumiar vai receber do município de Porto Alegre em torno de R$ 980 por mês. Acho que é R$ 980, aproximadamente. Por mês. São 12 meses. Certo? O repasse que a Prefeitura faz por ano às nossas escolas próprias, ele situa-se na casa de R$ 8 mil a R$ 9 mil por ano. Ou seja, é mais barato do que o projeto Lumiar. O editorial Jota entrou em contato com a Secretaria de Educação para saber sobre a formação dos tutores e dos mestres neste sistema de ensino e também sobre os gastos. Mas até agora, não obtivemos resposta. Combater a violência, em especial o bullying, e auxiliar os estudantes com conversas e atividades culturais. Esses são os objetivos de um programa do governo do Estado chamado CIPAV, Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar. Estamos aqui na Secretaria Estadual da Educação, explicar como funciona o programa de Prevenção de Acidentes e Violência na Escola. Converso agora com a coordenadora do programa, Patrícia Sanchotene. Patrícia, qual a importância deste programa nas escolas estaduais hoje em dia? Bom, eu considero que toda vez que a gente envolve toda a comunidade escolar para decidir a melhor forma de atuar naquelas questões que vêm preocupando a escola, que muitas vezes tem a ver com indisciplina, mas que muitas vezes vão também para situações um pouco mais graves, a gente traz mais qualidade no resultado. Então, qual é o objetivo das Comissões de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar? É justamente envolver toda a comunidade escolar, aqueles cinco grupos de atores, que são pais, alunos, funcionários, professores e a equipe diretiva, para que possam avaliar as coisas que vêm acontecendo na escola e, a partir daí, ver ações que podem ser trazidas através de parceiros da CIPAV, para que se melhore determinadas questões, para que se pense formas de agir. Você saberia elencar quais são os maiores problemas que acontecem com as crianças e adolescentes dentro das escolas? Bom, a questão do bullying, infelizmente, a gente sabe que hoje em dia é muito grave, principalmente em relação às questões envolvendo a disseminação das informações nas redes sociais. Então, a gente vê que, às vezes, o xingamento dessa natureza, principalmente numa rede social, faz com que venha de uma forma tão pesada para cima daquele adolescente, que, às vezes, eles não conseguem suportar. Como que as escolas fazem para se inscrever e participar deste projeto aqui no Rio Grande do Sul? Sim, o nosso contato é aqui mesmo, na CIPAV, nós temos um site, www.cipav.rs.gov.br, ali explica todos os passos, explica como funciona o projeto, já tem a nossa relação de parceiros, e a única coisa que a escola precisa é realmente querer fazer parte. A questão administrativa, de cadastramento, é uma questão toda muito simples. Está certo, muito obrigada, Patrícia. Estas foram as informações do programa CIPAV, aqui no Rio Grande do Sul, e para o Editorial J, Luana Martins. Uma solução simples para problemas muitas vezes complexos. Os Círculos da Paz funcionam desde 2018 em algumas escolas do Estado. O diálogo como caminho para evitar a violência. Essa é a ideia central dos Círculos de Paz, uma atividade aparentemente simples, implantada pelo Programa de Oportunidades e Direitos do Governo, junto com a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em escolas de seis regiões aqui do Estado. No Círculo de Paz, um grupo de pessoas se reúne em uma roda como essa, onde todos têm direito à fala. Aprender a escutar é tão importante quanto expressar o que sente. Através do objeto da palavra que organiza essa fala, nós temos várias etapas das pessoas. Ao longo das perguntas, o facilitador, como responsável por esse grupo, vai fazendo algumas perguntas, nós chamamos de perguntas norteadoras, e através da resposta dessas perguntas, as pessoas vão criando empatia, vão se relacionando, vão dialogando, e também, ao mesmo tempo, escutando os colegas e conhecendo melhor as pessoas. Os facilitadores são treinados com os princípios da justiça restaurativa de discutir e resolver coletivamente os problemas e evitar futuros desentendimentos. No bairro Rubem Berta, o programa já possui 128 que atuam nos círculos. Na Escola Estadual de Ensino Fundamental, Júlio Brunelli, o programa tem sido bem recebido. Nós já tivemos alguns resultados, já conseguimos. Inclusive deles se preocuparem e procurarem os professores, ah, eu estou te devendo trabalho, eu não fiz, eu preciso entregar. Então, esse nível de responsabilidade já está mudando. Eles pedem para organizar o círculo, porque para eles é o momento de conversa, é quando eles vão ser ouvidos. E isso eles já entenderam. E isso para eles é muito importante. Esse olhar, né, da importância de que se escute o que eles têm para dizer. Porque muitas vezes eles não têm esse espaço e o círculo provoca. E como diz o próprio curso, o círculo é vivo. Então a gente nunca sabe o que pode acontecer. Para Carla, Kathleen, Gabriele e Yuri, os dias na escola estão muito melhores desde que começaram a participar das Rodas de Paz. Muita gente, a gente não se falava muito, era grupinhos separados. Hoje em dia todo mundo, muita gente, né, pelo menos se fala. As duas turmas se falam juntos, professores também, uma amizade também. Muito, muito, muito colega meu começou a falar mais e fazer as atividades melhor depois que começou a fazer esse círculo. Eu tinha pessoas que não conseguiam se comunicar comigo, porque pensava que não tinha um pensamento ruim sobre mim. Só que quando eu participo do círculo com essa pessoa, ela viu, ela mudou o pensamento dela. Então ela tem algum outro conceito sobre mim agora. Depois que a pessoa naquela roda conta, tu sente que, nossa, ela precisa de uma ajuda, ela gosta, ela está se sentindo segura, ela quer falar. Vou me aproximar, vou ficar mais próximo dela, né, para ver se eu consigo ajudar. Nos dias 30 e 15 de maio, a paralisação nacional da educação contou com participação do movimento estudantil em todo o Brasil. Em outros momentos marcantes da história do país, a presença dos alunos na rua foi decisiva para questionar o governo e reivindicar mudanças. Os alunos de escolas e de universidades públicas protestaram contra os cortes do governo nas verbas da educação. Anunciada pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, a medida levou cerca de 20 mil pessoas ao Centro Histórico de Porto Alegre. Sei lá, eu não sei se eu compartilho das ideias de todo mundo aqui, mas a gente tem que se somar, a gente tem que deixar as diferenças de lado para proteger a educação. Essa mobilização que juntou todos os estudantes, diferente de ideologia política, diferente de pensamento econômico ou não, porque a educação pública de qualidade, ela é uma virtude quase. Sumaya Ipar tem 21 anos e estuda economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Natural de Santa Rita, cidade da região metropolitana, ela concluiu o ensino médio na escola pública Rondon, em Canoas, antes de iniciar o curso de engenharia na URCS, que mais tarde trocaria pela economia. A importância hoje do estudante no movimento estudantil, o estudante na sociedade, é poder dar o recado, é poder dizer para o governo, é poder dizer que o futuro somos nós. Na história do país, a participação dos estudantes se mostrou muito importante, principalmente em momentos de turbulência política elevada. Em junho de 1968, 100 mil pessoas protestaram contra a ditadura militar no Rio de Janeiro. Eram estudantes, intelectuais, artistas e a população em geral, unidos, fazendo a maior manifestação durante o regime militar. Houve enfrentamentos entre estudantes e polícia militar. Em 1992, os estudantes voltaram às ruas, pedindo o impeachment do então presidente Fernando Collor. Pintaram as caras e se vestiram de preto, no que ficou conhecido como caras pintadas. Collor acabou perdendo o cargo. Dez horas, dezoito minutos, ele vai citar o horário, vai registrar na citação o horário em que ele se afasta da presidência. Em junho de 2013, nova onda de protestos com estudantes. O aumento da passagem de ônibus e uma emenda constitucional que limitava a atuação do Ministério Público foram os principais motivos da revolta em todo o Brasil. Através do Facebook, os jovens se uniram e formaram a maior série de manifestações desde o impeachment de Fernando Collor. O ato chegou a reunir 65 mil pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo, e 100 mil no Rio de Janeiro, segundo organizadores. Estamos no fim de uma semana que vai entrar para a história. Multidões saem às ruas por um Brasil melhor. Atingindo ou não seus objetivos, os estudantes são peça-chave quando possuem voz para exercer seu papel imprecedível na democracia brasileira. O núcleo de fotografia do Editorial Jota também fez a cobertura das manifestações de 15 de maio. E é com essa Vídeo Foto Galeria que encerramos o nosso telejornal especial de educação. Até mais! Música 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 Música